São 8 horas e 25 minutos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Tem opinião, tem informação, nosso timaço de repórteres espalhado pelo Brasil e pelo mundo. A gente vai novamente a São Paulo para conversar com o Marcelo Matos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está otimista com a inflação. Ele disse que o Brasil está surpreendendo positivamente no controle da inflação, da alta de preços. O Marcelo Matos já está por aqui e vai contar em mais detalhes para a gente o que leva o presidente do Banco Central a demonstrar otimismo com o comportamento da inflação aqui no Brasil, hein, Marcelo? Muito bem, Rafael Colombo e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Exatamente, né, Campos Neto, que foi duramente criticado desde o início da gestão do presidente Lula em relação à questão que envolvia a taxa básica de juros do Brasil. O Brasil elevou primeiro os seus juros dos Estados Unidos e também o Reino Unido e por isso mesmo, ao longo desse período pós-pandemia, também conseguiu baixar a inflação e ainda há uma expectativa se o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ainda poderia manter esse movimento de alta justamente para conter a inflação. Então, ele considera que, de fato, o Brasil surpreende positivamente em relação à maioria dos países desenvolvidos em relação à inflação. Ele participou aqui, o presidente do BC, Campos Neto, no evento aqui em São Paulo e ele também considerou muito importante manter 3% esse centro da meta para que, a longo prazo, então, essa meta da inflação possa ser, de fato, alcançada. Houve uma tentativa de uma flexibilização, inclusive, do centro da meta, uma discussão no Banco Central. Sobre os juros, ele reconhece que o Brasil tem uma taxa altíssima, isso aí, o dia a dia, o brasileiro percebe muito o cheque especial, o cartão de crédito a mais de 500% ao ano. Então, evidentemente, o empresário que quer fazer o empréstimo para produzir, para ampliar a sua atividade econômica, todos sabem essa questão dos juros, muito além da Selic, claro, se fosse ainda o total da Selic seria bom, mas muito acima, de fato. Mas ele não quer, portanto, condenar-se o BNDES e também o sistema financeiro, mas que é uma questão muito sensível, que o Brasil precisa também recuperar o seu poder de crédito, senão, claro, a situação não avança. Em relação à desinflação, ou seja, justamente baixar a inflação, ele considera que essa questão da energia pode frear, inclusive, também, os mercados internacionais, essa desinflação. Ele também, claro, tem muita atenção em relação ao que acontece em Israel e também ali na faixa de Gaza, a possibilidade de um aumento do petróleo, que iria impactar, evidentemente, praticamente o mundo. A gente sabe o que aconteceu aqui no Brasil, evidentemente, em relação à inflação dos combustíveis e também de alimentos, e o Brasil vai mantendo, portanto, o centro da meta, de acordo com o Campos Neto e surpreendendo positivamente Rafael Colombo. Marcelo Matos conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo, 8h28, horário de Brasília. Vamos atravessar o mundo, Lívia.